e olá galera do canal desenergizado sejam todos bem vindos aqui para mais um vídeo gente sejam bem vindos aqui ao plant bus que é o nosso parque aqui que está com lucro muito bom é uma avaliação que eu tô vendo aqui que não tá nem tão boa assim mas é está com muitos problemas e eu pretendo consertá-los aqui hoje gente tá olha eu sou lucas sejam bem vindos aqui e primeiro de tudo vamos investir aqui no conserto dos problemas desse parque por exemplo filas lotadas é caminhos lotados e por aí vai gente se você não conhece essa série vou deixar no card para você está o link com todos os episódios para vocês poderem clicar playlist aliás e verem aí fica o convite para vocês também conhecerem a parte de The Sims aqui do canal gente temos bastante vídeo de The Sims e eu prometo que estou lendo os comentários de vocês e estou é vendo o feedback que vocês têm passado aqui para poder consertar muitas coisas que não estão legais nesse parque como por um exemplo essa praça de alimentação aqui e talvez até essa daqui também que estão lotando muito estão atrapalhando o parque eu concordo de tirar essa parte de alimentação aqui aliás as duas vamos tirar as duas para a alimentação uma eu queria fazer aqui eu puxo um caminho aqui faço uma aqui tá aí diminui toda essa aglomeração aqui nessa parte estava querendo trocar esse brinquedo aqui de lugar para podermos estender essa fila aqui ó porque esse brinquedo aqui tá com uma demanda de muita gente e o galera não tá conseguindo entrar ali gente uma coisa que tá acontecendo aqui é eu não tô realizando muitos desafios aqui hoje faremos um que é esse aqui o desafio da queima de fogo de artifício vou fazer neste episódio aqui tá e outra coisa que eu pretendo fazer eu anotei que algumas coisas que eu tenho que arrumar por exemplo tinha muita gente reclamando de vômito então com isso eu vou é colocar enfermaria na saída dos brinquedos mais radicais tá galera que aí a gente resolve esse probleminha aí uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui também que eu estava pensando aqui agora é subir esse caminho aqui ó já que a gente vai tirar essa parte de alimentação a gente sobe olha pagaram passe prioritário olha isso daqui gente pagaram passe prioritário amém até que enfim não acredito moça obrigado vou ver o que ela tá pensando aqui para poder falar olha meu passe prioritário economiza meu tempo com boom bolt então passe prioritário tá dando mentira tá dando certo entre aspas a gente vai resolver esse problema que eu tô ficando com dó dessa galera que quer entrar aqui ó coitado dessa criança olha isso conseguiu né está empolgadíssimo 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 eu não sei olha isso daqui cara mas está muito aglomerado aqui olha isso daqui imagina você ter que andar isso daqui não tem uma coisa muito errado aqui que a gente tem que arrumar vou até pausar o jogo aqui então é era isso tá e colocar enfermaria para resolver o problema de vômito das pessoas e abaixar um pouquinho o valor do passe prioritário já vou até abaixar aqui de uma vez que a gente não tem perigo de esquecer isso a galera tava falando para dar uma baixada o preço tá 10 então vou passar para 5 né que eles pagam o preço da entrada mais o preço do passe prioritário bom mas a moça que pagou o passe prioritário ali vai ficar na merda porque eu não vou liberar eu vou cancelar essa fila aqui agora primeiro de tudo vou pegar todo esse grupo aqui e vou excluir tanto este aqui quanto este outro aqui tá galera mete o pé não vai ser assim tá muita bagunça isso daqui não dá para a gente manter o parque dessa maneira que não deixa eu transferir esse buzz aqui para cá rapidinho que a gente vai consertar esse problema aqui ó que essa fila já tá muito fininha então a gente aumenta o tamanho dela aqui gente coitado dessas pessoas aqui cara eu vejo as e fico com dó delas porque olha só caraca é muita gente no caminho é muita gente e eu tô com dó deles eu tava pensando em puxar um caminho aqui ó para poder ajudar a galera que quer andar aqui mais retinho precisar dar uma volta toda aqui não sei se eu vou fazer isso ainda acho que sim eu acho que vou puxar um caminho aqui eu vou ter que arrancar isso daqui eu vou não vou tirar mais esse brinquedo daqui não eu vou subir essa fila aqui ó essa fila vai passar por cima desse caminho e vai descer aqui que eu acho que assim a gente não vai precisar destruir esse brinquedo aqui porque até gosto desse espacinho aqui que eu criei para ele lembrando que eu quero colocar toda a queima de fogos aqui em cima espero que fique legal fazer essa queima de fogos aqui bom galera como vocês podem ver tivemos um pequeno trabalho de realocação aqui de algumas coisas então por exemplo aumentei esse caminho aqui realoquei esse brinquedo que era aqui passei ele todo pra cá vamos reabrir aqui o boom bolt tá está reaberto e o que vocês estavam pedindo bastante olha só a quantidade de gente que saiu de dentro dele galera sai pode entrar de novo tá não tem problema não ó agora tá dando certo tem gente aqui utilizando um passo prioritário já ó já cortaram a fila tudinho da outra que veio aqui andando devagarinho já cortaram a fila já entraram ali a gente vai passar a praça de alimentação pra cá que eu vou construir tem uma galera indo embora aqui é isso mesmo tá na hora de voltar pra casa não acredito que estão cobrando tudo isso por sair cola 3 eles todos estão com muita sede então o problema de sede aqui tem sido muito grande no parque essa parte aqui tá cheia eu vou tentar esvaziar todas essas coisas que estão dando problema tá gente por exemplo esse brinquedo aqui a gente pode realocá-lo também a gente não precisa mutuar alguns brinquedos igual tinha gente reclamando aí aqui no boom bolt o pessoal falou o seguinte pra pegarmos e não colocarmos tempo entre os brinquedos eu vou fazer isso porque por exemplo aqui é o intervalo mínimo de partida não tem intervalo nenhum tá não tem nada disso prioridade igual não a prioridade alta aqui tá todo mundo que entrar aqui tem mais prioridade que o resto que tá ali as coisas da vida não reclamam estão pagando a mais então eles têm o direito ó aqui é sem tempo entrou já passa lá para o brinquedo vão ficar enrolando essa fila que não tá isso aí galera entra porque eu preciso dinheiro de vocês o nosso carroção que ficava aqui precisa ser realocado aqui né gente porque poxa os visitantes aqui querem o que comer também o carroção não tem nada a ver com comer né vou esticar esse caminho aqui porque iremos construir algo importante aqui que é a nossa praça de alimentação e eu que sou desses nem ligo fui lá e copiei mesmo tá a nossa outra praça lá e trouxe pra cá fui eu construir então acho que eu tenho direito de copiar tá gente não tem essa não então tá aqui deixa diminuir o tamanho da do comprimento da fila aqui não é esse ainda tem que ser esse aqui de 5 nem de 5 é esse de 4 mesmo vamos arrumar aqui pra galera poder vir aqui e andar pessoal pediu tipo assim que isso aqui fosse não é esse cumprido então tô colocando bem cumprido aqui para todos eles conseguirem comprar as coisas que tem aqui pronto arrumei aqui tá gente precisar um só disso agora tudo que vocês pediram coloquei aqui ó estiquei tá os caminhos aqui para se formarem a fila do tamanho que eles quiserem que não teremos esse problema todo vamos colocar agora banquinhos para todos eles sentarem ficarem ali como visitantes bonitinhos visitantes que não incomodam que não reclamam que não fazem nada só aproveitam aqui a porcaria da praça de alimentação aquele cara revoltado né não sacanagem vamos colocar lixo aqui também para ninguém jogar lixo no chão porque vocês não são jecas vocês têm tudo educação vamos colocar esse aqui também para eles e agora acho que posso parar de xingar os meus visitantes que eles não vão maltratar aqui olha que bonitinho que tá aqui agora mas vamos colocar um banheiro aqui também né mas poxa não tem como construir um banheiro aqui tá tudo tão arrumadinho aqui a nossa fila aqui está com quanto tempo de espera que aparece por aqui ó 10 minutos cara quem já foi no Hopi Hari 10 minutos não é nada tá esse brinquedo aqui a gente tem que agora enfeitar vamos colocar toda a fila desses brinquedos aqui e temos que voltar com o nosso é carrossel aqui poxa precisamos colocar nosso carrossel de volta porque nosso carrossel foi embora e esquecemos de pôr o carrossel de volta deixa eu ver aqui então aí brinquedos e pegar o carrossel já que o carrossel é pequenininho a gente pode tentar colocar ele por aqui vamos ver o pensamento dos visitantes aqui estão falando que The Madness estava lotado e quem é The Madness que eu não tô sabendo então eu vou ter que clicar aqui ah essa montanha russa aqui essa montanha russa aqui tá lotada eles estão reclamando ah gente nem tanto assim o tempo da fila dela é qual? 29 minutos muito mais que o tempo da outra fila lá então mas 29 minutos é normal ainda aí galera um dos meus planos é liberar essa área aqui pra quando a gente tiver uma roda gigante poder pôr uma roda gigante aqui tem pesquisa que foi revelada? vamos ver aqui qual pesquisa que é revelar a pesquisa aqui veio... cara só brinquedo que gira meu Deus meu Deus do céu um carrinho bate-bate quero precisamos qual mais pesquisa que eu posso fazer? brinquedo um clássico excêntrico isso daqui é roda gigante com certeza se não fosse brinquedo tá mentindo tá então aqui vamos eu vou sumar sai tá com bastante dinheiro isso daqui eu coloco isso daqui aí até o máximo possível ali preciso desses clássicos agora tá um carrinho bate-bate onde que a gente pode colocar esse carrinho bate-bate? aqui não tem espaço eu não sei nem porque eu tô esticando esse caminho pra lá que eu ia usar aqui pra dar a volta mas acho que eu não vou usar esse aqui pra agora não então vamos tirar esse caminho aqui vamos só... olha até que o nosso carrossel ali tá bombando achei que eu ia bombar dessa maneira mas a galera quer revisitar o passado deles aqui que é um carrossel tá nossa parte de alimentação tá indo bem aqui precisamos arrumar um lugar para o carrinho bate-bate vai ter que ser que meu Deus eu construí uma área nova que eu não sei nem pra onde que eu vou com ela tá o parque tá todo fechado aqui sendo que tem tudo isso daqui pra construir ainda estamos sendo lucro pelo menos graças a Deus eu vou construir os fogos de artifício aqui ainda tá gente pera aí que eu vou fazer eu acho que eu vou puxar o caminho por aqui mesmo volta lá vou puxar o caminho por aqui mesmo ih caramba fiz coisa errada aqui deixa isso daqui aqui que a gente vai puxar esse caminho aqui agora espero que as pessoas venham andando pra cá tentei pôr um carrinho bate-bate aqui não sei se ele tá muito afastado eu vou deixar ali vou ver se a galera vai ver se não eu tento trocá-lo de lugar gente tá pra poder ver aonde que fica melhor por isso tudo cara esse brinquedo aqui bomba viu galera não cansa de vir nesse boom bolt aqui estamos recebendo poucos visitantes perdemos... nossa todas as minhas pesquisas já estão aqui eu não estou reparando olha vocês estão pedindo também muito brinquedo que dê volta ao parque eu vou fazer tudo isso tá gente olha esse brinquedo radical aqui que maneiro olha o que tem aqui roda gigante sabia que isso aqui era um clássico velocidade impressionante pode vir e esse brinquedo aqui também pode vir vamos pegar mais uma montanha russa também estou gastando tudo que eu posso nessas pesquisas aqui para elas chegarem o mais rápido possível que eu quero poder colocar todos os brinquedos quero poder ter todos os brinquedos aqui para escolher da forma mais fácil possível mas antes a gente precisa colocar marketing nesse parque aqui tá vamos chamar uma galera aí porque não está dando para ficar com esse parque vazio do jeito que ele está estou arrumando aqui também para que tenha inspeção nos brinquedos de uma forma mais mais frequente e aí não vai acontecer deles ficarem quebrando tanto quanto estão quebrando tem um negocinho legal gente que eu peguei para colocar aqui no parque eu até esqueci que é esse aqui ó fingindo ser ovos de dinossauro não sei acho bonitinho vou colocar aqui porque não tem esses castelos tudo que eu estava salvando para a nossa outra live lá que são legais quero até colocá-los então acho que fica perfeito pôr isso daqui aqui que é caixa eletrônico junto com quiosque de formações tá que fica assim bem no início do parque não tem desculpa de dar a galera ir embora com isso eu posso até nossa tem bastante gente aqui no quiosque de formações com isso eu posso até dar uma fechada nesse aqui e transferir gente sabe aqui quero vocês aqui não tem um outro aberto lá passe lá para o outro deixa a galera só usar o banheiro aqui que aliás eu vou até trocá-lo de lugar deixa eu ver o que eles estão pensando aqui eu não vou passar esse tempo todo na fila pisando vômito estou esquecendo de colocar sabe o que? a enfermaria perto dos brinquedos aqui deixa eu pôr umas nossa está tendo bastante roubo cara vou colocar mais câmeras que isso vai parar um pouquinho com roubo o que estamos tendo e que toda hora está tendo roubo nesse troço aqui gente eu trouxe o carrinho bate-bate para esse lado aqui tá e assim a gente quase não está conseguindo enchê-lo mas assim aos poucos a galera está chegando eu estou tentando preencher aqui com algumas coisinhas bobinhas assim mais legais com algumas coisinhas bobinhas mais legais não sei se vocês entenderam mas assim com o cenário tá eu quero dizer com o cenário então eu coloquei esse trocinho aqui como se fosse meio que de circo sei lá e a gente pode pôr umas árvores aqui também algumas coisas que fiquem legais para a gente conseguir preencher essa área aqui que é uma área nova do parque e com isso assim entendo que é complicado de encher então a gente não pode julgar muita coisa não eu vou tentar colocar preencher aqui um pouco a fila com algumas coisas e aí eu tive que colocar um dinossauro assim não sacanagem não sei nem se eu coloco um... isso aqui não é um dinossauro isso aqui é um dragão tá bom e aí algo que fique legal eu estava pensando em que nessa área aqui a gente já abriu tipo assim uma área mais que tropical sabe deixar bem pirata assim sabe tipo como se fosse parque pirata comentem aqui o que vocês acham que dependendo do que vocês acharem eu vou e troco aqui meu filho agora que eu vi que essa árvore aqui tá meio que voando então a gente tem que subir esse terreno aqui ó perfeito pronto deixa assim ó coloquei até algo aqui pra parecer com uma cachoeira e gente falando dos fogos de artifício deixa eu passar aqui pra noite pra vocês poderem ver rapidinho eu acho melhor nesse episódio a gente colocar um que seja pronto e aí se vocês quiserem eu monto fogos de artifício pra um próximo episódio aqui tá que aí fica mais fácil até de poder de vocês poderem ver como que é porque assim é um pouquinho complicado de fazer e eu pra poder construir todos eles aqui não conseguiria deixar tão lindo quanto esses que tem aqui por exemplo olha só vou mostrar pra vocês olhem só isso daqui ó olha só que coisa maneira pra construir um troço desse tá longe da minha alçada olha esse outro aqui mas esse outro é bem gigantão né olha esse aqui caraca cara quero preciso de um desse no meu parque ou esse outro aqui poderíamos colocar ele na montanha russa né olha esse outro aqui é bem mais curtinho mas não tá durando tanto tempo assim ele só faz um negocinho ali de nada olha esse aqui ah gostei desse cara souberto até pra colocar esse aqui mesmo olha meu Deus voto nesse quero esse aqui a gente tem que arranjar um jeito de conseguir colocar ali esse outro aqui é legal também a gente junta os dois não tem problema não e esse outro aqui não cabe preciso desse aqui cara não era esse? qual que era que eu queria colocar? bom gente vou pôr aqui aqui é o lugar deles então põe aqui beleza só preciso aumentar um pouquinho dessa parte aqui vamos puxar aqui o terreno aqui ó pra fazer a fila certinha ali fila não pra deixar arrumado arruma aqui será que isso daqui dura 30 segundos? que era o que tava precisando ali cadê o ativador deles? tomara que seja isso daqui sim e baixamos vamos dar uma olhada aqui na edição deles essa... não, nessa parte aqui não sai troço é isso aqui deixa eu ver aqui olha editar sequências ele dura 6 segundos parabéns né tudo que a gente não precisava era isso já completamos o desafio aqui gente que é queima de fogos de pelo menos 30 segundos não sei onde que eles viram 30 segundos essa merda aqui mas viram beleza eu tava fazendo aqui ó tava com 20 segundos ainda completamos agora a gente tem queima de fogos aqui e eu vou pegar vou arrumar aqui pra acontecer o seguinte por exemplo na visão geral do nosso parque aqui o que que a gente vai fazer? vou mostrar pra vocês caraca temos pesquisas novas aqui eu não tô nem vendo o que que tem montanha-russa que gira temos esse outro brinquedo aqui que é radical que eu nem sei o que que é e esse outro aqui que é muito legal que tem um projeto muito maneiro ali que dá pra gente colocar também agora eu vou continuar aqui buscando brinquedo radical buscando brinquedo familiar e pode ser uma outra montanha-russa tá vamos buscar uma outra montanha-russa aqui visão geral do parque a galera só tá reclamando do vômito ainda tudo bem que eu não coloquei a parada lá do como que diz gente? não coloquei a parada lá da enfermaria não temos uma enfermaria aqui no parque ainda então o parque aqui abre das 8 meu Deus o pessoal tá achando as coisas muito caro aqui os estandes acham que Gulpita é muito caro então vamos colocar esse aqui por 6 6 até mesmo não vou colocar tanto assim não gente tá 6 vamos dar gelo extra aqui pra todo mundo nunca vi gente de cobrar poxa escolher se vai ter gelo ou não tem que ter gelo pra todo mundo Chief Beef eles estão achando muito caro também então vamos passar pra 12 10 ó pô usei um precinho bom aí pode colocar tudo que vocês acham que tem direito gente a gente não é chato aqui no parque a gente só queria ganhar dinheiro primeiro tá já ganhamos dinheiro pode colocar tudo que vocês querem tá caro isso daqui passa pra 8 poxa nunca vi isso parque a preço de banana que a menina falou lá eles ficam reclamando pelo amor de Deus reclamando de barriga cheia vamos arrumar tudo aqui ó 8 reais tá 8 reais pronto não reclama não chata que mais milkshake tá caro vamos colocar tudo que tem direito pode colocar vai 5 coloca aqui 5 também aqui 5 pode colocar tudo que vocês tem direito pra vocês não reclamarem esse outro aqui já foi consertado beleza olha que maneiro que fica o parque a noite então o parque fica aberto das 8 da manhã às 10 da noite com isso ó 8 da manhã às 10 da noite preço de visitantes acho que a gente já pode cobrar 20 né preço de família a gente cobra 15 passo por itário naquele precinho ali eu acho que fica bom um ato de vandalismo foi flagrado que palhaçada essa daqui então galera o parque tá expandido tá coloquei umas luzes novas aqui tem bastante novidade e eu vou fazer o seguinte vou mostrar pra vocês como que ficaram os fogos de artifício que eu pus aqui dessa vez ainda não fui eu que expandi aqui quer dizer dessa vez ainda não fui eu que construí os fogos aqui mas prometo que eu vou construir um se vocês gostarem bastante desse aqui a gente deixa esse um pouquinho no parque e depois eu faço um eu faço um bem bonito pra vocês ó vou dar o play aqui pra vocês verem como que fica ó temos algumas câmeras que mostram exclusivamente a nossa queima de fogos ali gente olha só peraí que eu saí da porcaria da câmera ó mostra tudinho aqui exclusivo olha isso muito maneiro né quer dizer vamos mostrar de novo não tem problema vamos mostrar dessa câmera aqui que pega tudo direitinho ó muito maneiro né gente peraí que tem mais ainda e tem como ficar bem mais bonito do que isso tá só pra dar uma avisada assim pode ficar bem mais legal do que isso gente vou fechar o episódio de hoje por aqui fiz bastante coisa melhorei o parque em algumas coisas importantes que estavam precisando ser melhoradas então conto com a ajuda de vocês aí tá gente no like compartilha esse vídeo aí se inscreva no canal se você não for inscrito tem uma olhada nos outros vídeos aí vai ter mais vídeos hoje vídeo de The Sims e outras coisas que vem por aí tá bom gente deixe mais ideias aí coisas que eu preciso melhorar assistam tudo direitinho por exemplo seguranças com certeza temos que ver isso a galera aqui está beleza já sei que isso aqui a galera aqui está falando da questão do isso é um saco vou pedir reembolso que isso o que que é um saco que eles vão pedir reembolso esse parque tem coisas ruins coisas boas 16% está pensando isso hein ó a segurança desse parque é ótima me roubaram mas eles conseguiram prender estamos conseguindo fazer isso com bastante gente visão geral eles só estão reclamando do vômito mesmo esqueci de mexer na parte da enfermaria vamos ver isso aqui depois tá no próximo episódio prometo que eu vejo a questão da enfermaria gente vou ficando por aqui vejo vocês numa próxima gente e deixe o like aí para ajudar e fui